Fui de droga... Ah, não! Fala, galera, beleza? Fala aí, fala aí. Vocês vão assaltar? Vão assaltar? Não, né? Não, que doido, garota. Claro que não. Então vai lá, Erineu, pula lá. Não, tranquilo. Vou atendê-las, vou atendê-las. Espera aí, gente. Espera, espera. Espera a gente sair, pula. Ah, vocês vão... Tá no mesmo barco? Espera aí. Ai, caralho. Foi nós, foi nós. Foi nós da bike. É nós da bike. Nós da bike, pai. Nós da bike. Nós da bike. Nós da bike. Vai aqui. Lugar. Ah, essa GTM, eu sei como é que eu vou engressar ela, hein? Eu já sei como é que eu vou engressar ela, hein? Só não pode ter duas, que aí é foda. Se tiver duas fica meio difícil. Ih. GTM, tu foi de vala, meu irmão. Não. Não leva a mão não, mas tu foi de vala, meu padrinho. Vai. Vai. Nossa, já tinha tomado uma, hein? Quem é que tá na voz aí? É o Ken. E aí, Ken? Firmeza? Suave. Tem alguém de bike aí que quer pegar eu na bike? Hum, tem pouco policial, né? Tá pouco? Então vou ser breve, então, irmão. É, o Ken não tem nada, pô. Ah, o Ken não tem nada, pô. Isso aqui pode me travar, viu? Ah, ele quebra. vai. Vou aplicar aquela. Ai. Caralho, eu quase bati, velho. vai? Tô com uma look. Que. Quatic. da faca fuga off-bike, mano. Nossa, meu Deus do céu, o Atacombo, mano. Caralho, essa eu combei, hein, pai. Meu Deus do céu, nem que o Mano fosse o Highlander ele ia me pegar ali. Combo muito forte, velho. Você é louco, hein? Olha o Gifted Subi. Meu Deus do céu, hein, mano. Que que foi isso, velho. Essa aqui foi clean, hein, mano. Essa foi clean. Eles não podem derrubar, velho. Tá ligado? Eles não podem derrubar. Eles podem fazer o acompanhamento até eu cair, tá ligado? Só que cair de bike é fácil, mano. Tá ligado? Só que eu treinei, velho. É que nem moto, mano. Os caras caem de moto ou quem treina não cai, tá ligado? Só que os políciam acabam tendo um pouco de preconceito com o bike, tá ligado? Porque nenhum polícia quer pegar bike pra ficar fazendo essas coisas, tá ligado? Os caras só querem ou moto ou carro. Os caras treinam a vida toda isso, aí fica ao invés de só entender que existem pessoas que treinam outro bagulho. e se eles quiserem pegar, eles vão ter que treinar? Não, os caras querem aquele. Olha isso, mano. Eu tenho dois meses de cidade e eu nunca tinha vindo. Tipo, eu nunca tinha entrado no GTA na minha vida. Olha o tanto de lugar que eu sei, mano. Você acha que eu aprendi essas coisas como? Dormindo? Não, jogando, pô. Clipa aí essa fuga aí pra depois eu assistir, velho.